Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui é o seguinte Não escolha o portal errado do Homem-Aranha aqui E também temos o portal do Ben 10 e do outro lado o portal do Five Nights at Freddy's do Animatronic, né? Então a gente vai entrar aqui em cada portal e eu quero saber Qual desses portais aqui é o seu preferido? Comenta pra ganhar um super coração no seu comentário E também se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like pra tá ajudando o Manolinho Pra ele ficar, sabe o que? Muito felizinho E o que? Bora, bora, bora pro vídeo Então pessoal, o primeiro portal que a gente vai entrar aqui vai ser o portal do Homem-Aranha Ai meu Deus, eu tô com muita vontade de perceber e explorar todas as coisas que a gente encontra lá Eu também tô querendo virar o máximo de Homem-Aranhas com o máximo de roupas específicas Então eu quero virar o Aranha de Ferro, quero virar o Homem-Aranha do filme nele, do filme novo Eu quero virar tudo, ai meu Deus, eu tô muito ansioso Então ó, vamos nessa hein Três, dois, um e vamos! Nossa senhora, onde será que eu vim parar? Pera aí, o que que é isso que eu acabei de encontrar aqui? Hum, são as roupas do Homem-Aranha Agora sim eu consegui lembrar que eu simplesmente entrei no portal dele Então eu acho que agora a gente vai conseguir testar essas armaduras Essa que eu acabei de pegar é a armadura do Aranha de Ferro, não é? Que a gente pode testar diversos tipos de coisa A gente tem esses dois webshoots que a gente pode ficar tipo pulando aqui E meio que se... pulando igual o Homem-Aranha faz com o webswing que é o lançamento de teia deles, né? Então tá ok A gente aqui tem o F que a gente pode usar o nosso especial E também temos aqui esse outro poder aqui Que deve ser tipo alguma coisa de a gente lançar, não é? Tipo a gente pega e lança um raiozão Mas eu acho que não tá funcionando Mas beleza, né? A gente tem esse outro aqui E a gente pode escolher o nosso tipo de teia Tipo por exemplo pra usar esse daqui, ó Que é uma teia mais elétrica, ó Peraí que tá começando a carregar de novo A gente pode atacar a teia elétrica, ó Viu? Que top! A gente também tem vários outros tipos Esse tipo aqui que é bem legal Que a gente pode simplesmente jogar a teia no chão E eles vão ficar pra cima, ó Peraí, acho que não terminou de carregar, ó Agora sim carregou Vocês viram? Bem legal E a gente tem também esse daqui Que é um todo poderoso chute que ele faz, ó Desse jeitinho aqui, ó Vai, 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 usa o chute Isso, não deu muito certo Então a gente tem também esse aqui que ele roda E rodopia E pra finalizar isso aqui, ó Que a gente vai fazer agora Que é o modo aranha de aço Que ele faz essas coisas aqui com a aranha de ferro lá de trás Então tá beleza, né? E também ele consegue voar Agora vamos trocar aqui pra outro homem-aranha Então guarda tudo aqui E pega esse outro homem-aranha aqui de baixo Que não muda muito É sempre a mesma coisa, né? Então, ó Como esse aqui é o homem-aranha do último filme Ele tem esse detalhe aqui Que dentro do visor dele é como se fosse o aranha de ferro Só que ele não é Porque muda muito as coisas, sabe? Ele tem esse poder aqui também, ó Que é na tecla X Que é o poder dele Muito legal E tem o Web Barrage Que ele fica jogando um montão de teias Pra derrotar os drones, né? Quem assistiu o filme entendeu E também temos o modo de combate dele Que é exatamente assim, ó Só tem que esperar carregar tudo Pra gente poder usar o modo de combate dele Que é bem legal e bem maneiro Então eu gostei bastante aqui Desse nosso querido homem-aranha do filme Do último filme que saiu Porque agora a gente vai pegar o homem-aranha do Playstation 4 Que é o meu preferido de todos Que eu gosto bastante Mas ele não muda tanto Só muda um pouco a roupa, né? Fica com essa roupa bem legal De verdade Que eu gosto muito Então vamos guardar ele aqui E vamos pegar agora O homem-aranha branco O homem-aranha branco Ele tem também Há várias coisas Tipo diferentes Mas não muda muito A não ser isso aqui, ó Que ele fica no modo invisível No modo espião de espionagem Olha isso que top Ele muda a cor dele E fica bem legal Mas eu adorei essa dimensão do homem-aranha Eu quero ficar pra aqui pra sempre Caraca, foi muito divertido aqui Na dimensão do homem-aranha O mundo dele é bem legal A gente criou os poderes A gente começou a soltar teias E foi bem legal pra gente testar Um monte das roupas dele E dos trajes, né? E agora vamos logo pro portal do Ben 10 Agora nesse portal do Ben 10, hein? Eu quero muito Mais muito Mais muito mesmo Conseguir me tornar um incrível herói Usando o Omnitrix E me transformar Nesses outros alienígenas Bem irados, né? Então olha Esse aqui não vai ter contagem regressiva, não A gente vai ser bem direto Nossa senhora Onde será que eu vim parar? Porque eu ganhei aqui o Omnitrix Então significa que eu tô na Dimensão do Ben 10 Então eu posso testar aqui Deixa eu ver aqui primeiramente O que será que eu posso virar? Ai, deixa eu ver Ah, peraí Não acredito O que será que eu virei agora? Ah, eu virei o XLR8 Ai, ele é muito rápido Mas muito rápido mesmo Ai meu Deus Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Pra ele ficar bem mais rápido Ah, olha isso Eu nem sabia que eu conseguia ficar tão rápido desse jeito E conseguir chegar em outros lugares E o melhor de tudo Eu consigo controlar ele 100% mesmo E se eu conseguir controlar ele 100% Eu consigo correr em várias direções super rápido Quero testar outro alien bem irado Que eu acho que vocês também devem gostar bastante Que deve ser também o seu preferido Que é o diamante, né? Ok? Tá terminando de recarregar aqui Acabou de recarregar Certo Eu vou virar agora o diamante Então, ó P bate no relógio E acabo de virar o diamante Olha isso aqui O diamante tem diversos poderes De, por exemplo Lançar, né? Diamantes aqui Deixa eu ver se eu consegui acertar o cavalo lá na frente Vamos ver Ah, não consegui Mas acertei alguma coisa aqui Que eu não sei o que é E eu fico bem bonitão mesmo, hein? Aqui, ó Ele é bem poderoso Tem também esse poder de quebrar blocos Como é que usa esse poder de quebrar blocos? Hum, eu não sei Mas ok, né? Ele é bem legal também Mas eu quero virar vários e várias coisas Ok, né? Agora vamos mostrar aqui o penúltimo alien que é o Ultra T Ai, carambolas Passa Passa aqui Passa aqui E cheguei no Ultra T Virar o Ultra T agora E... Uou Viramos o Ultra T O que será que o Ultra T faz? Vamos virar aqui Ah O Ultra T lança essas bombinhas com a mão Olha que coisa mais top A gente ativa também A gente tem também um novo tipo de arma de projétil, né? Isso aqui significa merge O que será que esse merge significa? Ai O que será que eu posso fazer quando eu tô com esse merge ativado? Será que eu consigo entrar dentro das coisas? Tipo... Ai, deixa eu ver Alguma coisa Tipo esse porquinho aqui Ai Eu tô destruindo o porquinho Desativa Desativa tudo Ai, meu Deus Desativa Ai, carambolas Eu não sei o que eu tô fazendo Ai Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer mesmo É simplesmente trocar de alienígena E ir pro próximo, né? Ok, né? Acabou de recarregar aqui Vamos virar já o 4 braços E tcharam Caraca, o 4 braços é bem bonito e bem poderoso Olha o que eu fiz Ok Deixa eu ativar aqui esse golpe Esse golpe vai me permitir destruir a maior área de todas, ó A gente pode sair correndo assim, ó E simplesmente apertar E simplesmente estourar tudo E quebrar o máximo de blocos possível Fazendo assim a limpa no lugar, não é? Ai, meu Deus do céu Eu adorei tanto Que eu acho Que simplesmente A minha missão aqui acabou Caraca Esse sim foi bem divertido A gente testou o máximo de alienígenas possíveis E a gente simplesmente conseguiu fazer isso Ai, eu quero voltar pra lá pra testar mais Ai, meu Deus Mas se vocês gostarem desse vídeo Eu posso trazer uma outra continuação Da gente explorando mais a dimensão do Ben 10 Agora a gente vai pra última dimensão Que é a dimensão dos animatronics do Five Nights at Freddy's, né? Que são os animatronics Ai, meu Deus Beleza Eu já tô me tremendo todo de medo Mas a gente precisa chegar lá pra terminar o vídeo Ai, seja o que Deus quiser Nossa senhora É mesmo Eu tinha entrado dentro do portal Pro mundo dos animatronics E pelo jeito A gente conseguiu Porque a gente tá aqui perto da pizzaria Que se eu não me engano É o do primeiro Five Nights Mas eu espero que eu não encontre nada muito esquisito Olha isso aqui no chão Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Deixa eu sair daqui Eu tenho que sair daqui Que eu não gostei muito das coisas que eu vi Olha aqui Todos eles Ai, aqui, ó Tem essas coisas esquisitas Ai, será que a nossa querida pizzaria foi corrompida por um vírus? Oh, meu Deus do céu Por favor, diz que não O que será que é isso aqui? Ah, aqui tem um freio Só que o freio tá meio com o vírus aqui também Ai, eu vou até sair de perto Quem sabe eu não viro um freio também Ai eu fico triste Aqui tem os banheirinhos Aqui tem os banheiros todos esquisitos, né? Ai, mas tá bem legal mesmo Tá bem parecido E olha isso aqui Ganhamos um aconho do Fred, né? Uma moeda Então, aqui com certeza É a nossa querida Como é que fala? O que é seu nome? Cozinha Aqui tem a cozinha E aqui tem de novo as coisas quebradas Ai, meu Deus do céu Olha isso aqui Aqui é simplesmente Os nossos queridos animatronics bugados Ai, meu Deus Corrompidos com o vírus Será que esse lugar aqui tá cheio de vírus? Porque a gente tá vendo aqui o Freddy A nossa querida Chica E todos eles Só que simplesmente Todos esquisitos Dessa forma Ai, meu Deus do céu Quem é que tá aqui? Mentira É o Fox Só que o Fox não tá certo Ele tá todo bugado Ai, meu Deus do céu Ele tá com vírus O bug vírus Oh, meu Deus do céu Isso não pode tá acontecendo Ai, essa daqui é a sala de vigilância Ai, meu Deus Deixa eu ligar aqui as coisas Tranca tudo Eu não tô afim, não Tranca tudo aqui E fica protegido Que, olha Não é possível que tenha acontecendo essas coisas comigo Não é possível que eu tenha chegado aqui Ai, meu Deus do céu Mas eu já explorei tudo Eu quero ir embora Eu não quero ficar aqui, não Quem sabe eu não pegue esse vírus E fique desse jeito Eu não tô nem um pouco afim Ai, eu vou embora Eu vou embora desse lugar Que eu não gostei Ai, meu Deus do céu Esse portal Essa dimensão dos animatronics Está com o vírus do bug É roxo e preto Oh, meu Deus do céu Eu quero ir pra cá E pronto Conseguimos aqui E tá quase ficando de noite A gente conseguiu aqui Terminar todos os três portais Foi muito legal E bem divertido, né? Então, meus queridos Esse foi o vídeo Se vocês gostaram, já sabe Deixa o seu like Se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E venha você aqui Fazer parte da família Felina E pessoal, é isso Um abração do seu amigão Leon, o leão Ah, e comenta aqui Qual desses portais É o seu preferido E tchau 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 E tchau